Quem veio de longe, pra eu saber? Alguém veio de longe? Opa, moço, tudo bem? Você mesmo, você mesmo. Como é que você chama? Eluana? Você tem gêmea, não? Não, porque de repente era Luísa e Eluana, aí os caras escreveu errado. O botão Eluana. De repente era, não sei, né? Eluana, legal, seu pai e sua mãe tem alguma explicação pra isso ou não? Ah, foi sua tia, lembra? Seus pais nem estavam no dia, né? Falando, não, vai com a tia. Se foda, Eluana. A sua tia não tinha celular, não é? Como é que eu vou perguntar? Bota qualquer coisa, Eluana. Que legal, e você é da onde? Aonde? Maricá, Rio de Janeiro, isso aí, né? Porra, é top lá, não é? Você gosta, por que você tá aqui? Eu gosto. Quem fala assim porque quer? Isso aí é... Eu gosto. Mão de obra do caralho pra falar. Você gosta? Sim. Eu gosto. Ai, não. Caramba, que dificuldade. Olha lá, trouxe até uma criança gritando. Nem a criança achar legal o Maricá. E você faz o que lá em Maricá, Eluana? Você é bancária? Que top! Então, feriado hoje, foda-se, né? Ai, você vem passar uns dias aqui? Você vem trazer o seu marido pra me ver? De Maricá? Não tinha nem o lugar mais perto, não, que eu vou? Eu vou estar no Rio mês que vem. Tinha que vir pra São Caetano, caralho. Essa mulher não sabe nada do mapa do Brasil, cara. Misericórdia, bicho. Que isso, Eluana? Seu marido, você trouxe seu marido? Por que você não vem sozinho, irmão? Você também é um folgado do caralho, hein? Eu vim trazer meu marido pra te ver. Caralho, ele não quer participar. Ele tá nozinho, meu Deus. Marido mesmo ou amante? De repente, esse maluco tem outra família, hein? Esse maluco tem outra família. Pelo jeito que ele tá agindo, o maluco tá... Não, meu Deus do céu. Se minha esposa ver isso, eu tô fudido. Eluana, por que você escolheu o São Caetano? Porque domingo é aniversário dele, né? Calma lá. Obrigado. Muito legal. Muito legal. Entendi. Porque domingo é aniversário dele. Caralho, e você veio pra São Caetano? Não, domingo tem show em São Paulo. Ah, domingo de manhã você tem que estar em casa. Filhinha de ônibus. Isso é foda. Deixou a criança lá. Se bem que foi pra dar uma ripada hoje no lugar diferente. É, agora, a única vez que ele se pronunciou. O maluco tava quieto até agora. Mas dá uma ripada no lugar diferente, ele. A rola dele subiu junto com o dedo. É isso. Boa, cara. Parabéns, irmão. Obrigado por ter vindo. Tá feliz de ter participado? O cara tá puto. O cara tá puto. É isso. Feliz também. É isso, cara. Isso é muito legal isso aí que acontece. Quando você, né, vai pra pessoa, obrigado por ter trazido ele, obrigado por ter vindo. É muito bacana, porque agora tá acontecendo uns negócios que eu vou perguntar. Quem é que me assiste no programa do Silvio Santos? Olá, olá. Tudo bem? Como a senhora chama? Tem que ser uma senhora. É uma senhora. Eu nem olhei, é uma senhora, certeza. Não é a senhora, não? Não. Como você chama? Rayane. Rayane. É, nome é bom também. Rayane, você já passou de 50? Não. Hum, jovem. Você me vê lá no Silvio Santos? Tem nada pra fazer domingo à noite, Rayane? Caralho, ator pra caralho, domingo. Eu vou fazer a minha mãe. Aí, viu? Eu sabia que tinha uma véia envolvida. Tem que ter uma véia envolvida. Você me assiste por causa da tua mãe, né? Sua mãe é véia, certeza. É. É, claro, né? Não, minha mãe é mais jovem que eu. Claro que... Cara, isso aí tá muito legal na minha vida. Eu tô participando, eu sou agora do programa do Silvio Santos. Eu participo lá do Jogo dos Pontinhos. Uma coisa maravilhosa. Que... É, pô, eu tô na televisão. Agora eu sou da televisão. E aí, pô, sempre que conhecer o Silvio Santos. Cara, todo mundo eu acho que tem um sonho de um dia ver o Silvio Santos. Quem aqui conhece o Silvio Santos? Alguém aqui conhece o Silvio Santos pessoalmente? Não, óbvio que não. Senão, são Caetano, é muito difícil. É, cara, é foda. Eu falei, cara, um dia, minha vida inteira, eu falei, um dia eu vou conhecer o Silvio Santos. Vai ser um dia muito legal. Porque eu vou conhecer o Silvio Santos. Aí, quem vai estar lá? O Silvio Santos. Porra, é o Silvio Santos, caralho. Ele é o homem do baú, maluco. Criou o baú da felicidade. O cara tem o nome de uma empresa, o cara chama alguma coisa da felicidade. Esse cara é diferente, entendeu? Vendia caneta. E agora, pô, era camelô, agora é bilionário. Dono da televisão. Eu falei, um dia eu vou conhecer o Silvio Santos. Meu sonho é conhecer o Silvio Santos. Porque, porra, é foda. Aí, um dia, me ligaram e falaram, ó, você vai participar. Quer participar do programa do Silvio Santos? Aí, eu falei, tá vendo? Deus é bom, eu vou conhecer o Silvio Santos. Porque eu queria tanto conhecer o Silvio Santos. Aí, eu falei, eu quero participar. Aí, eu falei, então, a gravação é tal dia. Só chegar, me arrumei para ver o Silvio Santos. Falei, porra, hoje eu vou ver o Silvio Santos. Comprei um presente para ele. Comprei um microfone de mão, né, que ele bota aqui. Eu falei, vou... Vou mostrar para ele que tem outras opções. Ele, de repente... O maluco, ele... Acho que ele dorme com aquele microfone aqui, ó. Caralho, é um maluco. Acho que ele mandou botar no corpo dele. Igual o Homem de Ferro que botou aquele negócio. É o Silvio Santos de Ferro. Ele tira aquele negócio, ele tira. Igual o capacete. Ele é uma pessoa mais jovem. Igual ele, a mãe dela. Entendeu? Sai o cara, tudo bem, galera? Ele bota aquilo ali. Olha só, é um personagem. Aí, eu falei, porra, me programei. Vou ver o Silvio Santos. Vai ser o dia mais legal da minha vida. Aí, eu cheguei lá para gravar. Agora, quem apresenta é a Patrícia. Eu não dou sorte. Não, mentira. A Patrícia é muito legal. Ela é igual a ele, pô. Só que é ela. Entendeu? É o Silvio Santos. É, entendeu? Ela é maravilhosa também. Igual ele. Ela fala igual ele. Eu vi ele uma vez na vida só, o Silvio Santos. Uma vez na vida. Lá no corredor. Eu passei, eu falei, Silvio Santos. Aí, falou, tudo bem? Igual ela. A dificuldade para falar, falar. Boca seca. Aí, foi muito legal. Porque eu estou lá agora. Aí, agora, tem acontecido isso. Aí, ela me vê. Mas, por quê? A mãe dela vê. Aí, tem umas véias agora que me vê. Aí, agora, eu tenho um fã véia. Que é a coisa mais legal que tem. Porque as véias, elas não são muito da tecnologia. Porque, antigamente, meus fãs. Os fãs são da internet. Então, Renato, tira uma foto. Pá, tira o quê? As véias não sabem muito bem como falar com nós. Então, as véias param, às vezes, olhando para nós pertinho. Assim, ó. E elas ficam olhando assim, ó. Elas são desse tamanho mesmo. Aí, elas ficam... Do nada, você está de boa. Então, a senhora te olhando assim, ó. Desse jeito. E eu não sou alto, né? Eu já não sou alto. Aí, eu fico, você já está me olhando. Foi difícil acostumar. Entendeu? Aí, ela chega para mim e fala. Você é aquele menino da Patrícia? Eu ainda não sou de ninguém, não, Nossa Senhora. Que talouco? Eu te vejo lá na Patrícia. Eu falo. Pô, legal. Você manda um recado para a Patrícia? Que recado a senhora quer? Fala com ela que eu, Dona Nilma, vejo ela todo domingo, tá? Ela acha que eu vou lá, Patrícia. Só um minutinho, interromper aqui o programa. A Dona Nilma, rapaz, mandou te avisar que ela assiste todo domingo. Aí, a Patrícia, não, pode avisar para ela que eu vejo. Eu reencontro a Dona Nilma. Ela falou que beleza. É muito legal. Elas acham que é tudo uma galera, que a gente é uma família. Todo mundo mora junto. Aí, as véias falam com nós. Tem umas véias mais taradas, que as véias, nós passando, as véias ficam assim, ó. Porque as véias perdem um pouco também. Já está na idade que não tem muito pudor. Então, assim, ó. Parece que acabou de sair um pão lá na padaria, quentinho, assim. Hum, que delícia. Elas gostam. Aí, outro dia, aconteceu um negócio comigo. Maravilhoso, uma situação. Foi bom. Maravilhoso. A gente está vendo, eu não estou ouvindo o jogo. Esse moleque gosta de futebol. Situação maravilhosa que aconteceu com a senhora. Agora... Aí, também. Está vendo? Por que você não fez igual a Eluana? Deixou a criança em casa. Obrigado, Eluana. A Eluana é um grande exemplo. Trouxe o marido, deixou a criança em casa. A mulher trouxe a criança, nem deve ter trazido o marido. Deve estar na rua, foda-se. Aí, outro dia, aconteceu um negócio. Agora, terminando o carnaval. Até o carnaval, não sei se vocês lembram disso aí. Carnaval agora. Estava pedindo no aeroporto, ainda estava pedindo máscara no aeroporto. Porque é perigosíssimo o aeroporto. No carnaval, não. Mas o aeroporto... É, no carnaval, o que eles perceberam? Não, acho que não vai precisar mais não, viu? Porra, no carnaval, a galera se passando o pau na boca dos outros. Irmãozada, loló, dividindo bebida. Usando droga de galera, né? Dizem. Aí, o pessoal... Aí, não. Vou voltar para a minha cidade. Bota máscara, pelo amor de Deus. Porque o aeroporto está perigoso. Eu acho que o Covid mora lá no aeroporto. Falaram, deixa essa galera chegar, que eles vão ver. Vou matar todo mundo aqui, ó. Ele não sai, não. Ele fala, tá doido pisar nessas ruas perigosas. Eu vou ficar aqui dentro do aeroporto, que eu pego todo mundo. Aí, tinha que ficar com a máscara, né? Eu estava com a máscara. Aí, chegou assim, ó. Meio padrão, né? Chegou. Só que, às vezes, eu esqueço, né? Estou lá com a máscara, velho. Chegou nessa distância aqui, ó. Aí, eu estava encostado na parede. Então, ela ficou meio que... Eu falei, agora, pronto. Essa velha vai dar uma palpada na minha rola aqui. Eu não sei o que eu vou fazer. Ela vai meter um guimê. Ó, o guimê, entendeu? Ela vai meter... E aí, eu não sei. Pode não. Aí, ela me olhando, eu falei, o que foi, senhora? O que foi, cara? De manhã cedo, eu já estava... O que foi, senhora? Ela falou nela, tira a máscara, por favor. Aí, eu falei, o quê? Eu sei. Ela, o senhor pode tirar a máscara, por favor? Eu falei, será que essa velha trabalha no aeroporto? E eu estou... Eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou fazendo... Eu comecei a entrar no asdoi. Eu falei, eu estou fazendo alguma coisa errada. Eu falei, não, senhora, o que aconteceu? Ela falou, o senhor pode tirar a máscara, por favor? Eu falei, se a senhora falar o que é, eu posso, de repente. Ela não tira. Eu falei, eu vou dar uma banda nessa velha, que ela vai cair agora. Ela vai ver. Eu falo, ela não... Aí, caiu a velha. E aí, já vai direto. A velha, ela cai, pum, parece a alçaponga, ela já vai direto, né? Deus puxa. Aí, eu falei, fala, o senhor, o que é? Eu não peguei na velha, não, está doido? Eu segurei aqui, eu falei, o que foi, senhora? Ela, eu estou achando que você é uma pessoa. Eu falei, eu sou uma pessoa. Não dá para perceber, não? Você está achando que eu sou o quê? Um tamanduá, caralho? Eu sou uma pessoa. Todo mundo aqui é uma pessoa. A senhora é uma pessoa, mais idosa, mas é uma pessoa. Todo mundo aqui é uma pessoa. Ela falou, não, eu estou achando que você é uma pessoa, que eu conheço. Falei, tem cinco minutos que a senhora está me importunando. Se fosse uma pessoa que a senhora conhece, a senhora já teria percebido, caralho. É claro que eu não sou uma pessoa que a senhora conhece. Ela, não. Eu conheço de um lugar. Eu falei, claro, caralho, não possuiu com essa velha. Claro, senhora. Ela, eu, da onde que você conhece? Ela falou, eu conheço da televisão. Aí, eu, ah, aí eu liguei. Foi aí que eu percebi que ela estava... Aí, eu falei, ah, falei, como que é o nome da pessoa? Ela falou, o nome dele é Renato. Dele, dele. Aí, eu, mas é da onde ele? Ele é o menino da Patrícia. Eu falei, não. Eu não sou o menino da Patrícia, não, cara. Não tem nada a ver com ele. Aí, eu falei, o nome dele é como? Ela, Renato. Aí, eu falei, então, sou eu. Ela não é não. E eu já passei por isso outra vez. Eu falei, cara, não é possível que essa velha mexeu a porra do saco. Para eu descobrir, para descobrir que sou eu, quando eu descobri, eu falo que não é. De repente, eu tinha que falar, sou eu logo de cara. Ela fala, não é não, já saí fora, entendeu? Aí, eu falei, sou eu sim, senhora. Ela falou, não é. Eu falei, puta que pariu, o que eu vou ter que fazer, cara? Eu só queria pegar um voo. Estou torcendo até para cair, se essa velha estiver dentro. Vai eu, mas vai ela, entendeu? Aí, eu falei, sou eu sim, senhora. Ela falou, não é. Lá, ele faz as coisas lá engraçadas. Mas, eu estou pegando um avião, né, senhora? Às vezes, é difícil ser engraçado o tempo inteiro. Aí, ela, não, mas ele é simpático lá. Eu falei, eu vou dar um socão na boca da senhora. Aí, ela, não. Eu falei, olha, vou provar para a senhora que sou eu. Aí, eu tirei a máscara. Eu tirei a máscara. Essa velha olhou para mim e falou, ah, é ele mesmo. E saiu. Eu falei, cara, o que está acontecendo com essas pessoas, cara? Então, eu não sei desse frase, velho. Mas, eu estou amando essa situação. Está acontecendo muito. Estou mandando um beijo para sua mãe, que é muito engraçado. Agora, olha o que eu virei. Eu virei o Roberto Carlos, o Fábio Júnior eu virei. Porque as pessoas vêm, hein, minha mãe te adora. Eu virei. Tchau, tchau.